Produção DJ Simon RDS O Predator da Concorrência Atenção 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 Viva a sua mão Só podemos olhar o que eu sei Já vou pra imaginar você aqui Com o teu lado pra sempre É só o que você tá lá Fala que eu mesmo tava pelo tempo de mim Eu te amo, eu te amo Já tô comigo Produção DJ Simon RDS Quando é que você tá lá Nosso grave faz as novinhas mexerem o bumbum, tam-tam Você vai ver o que eu sinto É rei do coração Isso é amor do meu filho Viva a sua mão Só podemos olhar o que eu sei Já vou pra imaginar você aqui O teu lado pra sempre É só o que você tá lá E fica assim Pode o melhor tava pelo tempo de mim Se eu te amo Já tá comigo DJ Simon RDS Brinca de produzir Quando é que você tá lá Viva a sua mão Viva a sua mão Viva a sua mão Viva a sua mão Poxo Obrigado.